um que vão, um que vão, um esquema ali já essa peça aí, ó, pra cá, pra dar o ângulo, deu 3 centímetros daqui, aqui esticamos a linha, né, colocamos a linha lá, esticamos peguei a linha aqui atrás, aqui, aqui deu 3 centímetros aí de fora a fora, peça 3 centímetros, que o remolade tá tudo alinhadinho, certinho é isso aí, ó tô parando ele agora foi bem amelizado né, ó é isso aí, ó ó ó ó ó ó Tchau.